A parada que eu sempre falo, fortaleça a cena local, né gente? A gente está hoje com o campeonato aqui, o máximo é 32 inscritos, a gente conseguiu estar com uns 32 gerais inscrições e todo mundo presente, o campeonato cheio, casa cheia, segunda edição do Tekken Session Fighting Rio, então isso pra gente é muita parada. Agora que a cena está dando a levantar, né, depois do Top Fighter no início do ano, quando o Sete veio pra cá e não pegou nem Top 4, né, um dos jogadores, os melhores jogadores do mundo, o cara que ficou, que não está entre os cinco melhores aí, com certeza está entre os dez maiores do mundo, veio pra cá pro Brasil, veio pro Top Fighter em São Paulo, não ficou nem entre os quatro, então isso pra gente é muita coisa, tá todo mundo olhando pra cena brasileira agora, tá todo mundo prestando atenção, procurando quem são os jogadores que deixaram o... o Top 5 Mundial fora do Top 4 aqui no Brasil, a galera querendo se informar aí, acompanhando os campeonatos, acompanhando os jogadores aqui, se informando, então pra gente é muita coisa. Essa é a hora da verdade. Pra gente é muita coisa. Essa é a hora da verdade, o Sano vs Gabriel, rapaziada do mesmo time. Liga de time, os caras se conhecem. Mas eu costumo dizer, né, falou faz que acabou o amor. Acabou o amor? Acabou o amor. Amigos, amigos e negócio da parte. Vamos lá, ambos têm sede de vitória, cada um com o seu estilo de jogo, independente de freio ou não, todos merecem. Vai começar a luta no cenário aberto, né, mãe? Isso facilita muito pra quem tem uma movimentação boa. Aí tentou o Block 4 ali, botou a leuzinha, tem os dois dois. Esse Block 4 não pode dar mole, socão. Bota o queixo, já botou o escrito socão de novo. Só no kick, pra quem não conhece aquele hop kick com vocês. Só ele usa, só ele usa. Olha o Sano aí, mais uma vez. Lançou no low, o Gabriel Tone tá pra cima, tá indo pra cima. Não se bateu com essa primeira, essa primeira derrota. Não se bateu com essa primeira derrota. Bota no queixo, bota no queixo. Não pode dar mole, abaixou e bota no queixo. Eu quero ver o Sano aqui de novo, aquele F3. A galera tá pedindo aquele F3, o A-Stand 2 na punição, lindo. Back 2-1, bota no combo, boa dança. Esse é que o Sano tá em dia. F3, 24-3, bota o que o Jeff ali. Saiu do agarrão. QCF1, chocão. Fundo simples e efetivo, muito segmentado. Vamos ver. Nossa senhora, chegou o coloridato ali. F1, 2-2, F1 fez 2-1, tem um do parcelado por mim. Lindo no botão. Lindo no botão, aaaaaaah, deu mole. Ele podia ter dado residuagem, nossa senhora. Ah, matou, matou, matou. Matou ele, vou ao Raul. Vem o personagem, o Sano do F3, 24-4. Chega a moto. O chocão, perdão. Fungou. Olha só, mostrando a execução de mercado, Gabriel Tônio. Eita, minha nossa senhora. Essa lembrou um colônia, hein. FF2, sem estruco. Vamos que vamos, tá matigando no Jeff. Meu Deus, o F2, meu chocão que vem jogando, senhor. F1, F2. F1, F2. Opa. Novas estão no rei. Boa. Olha aí. Meu Deus do céu. Será? Será? Eu falei. Ficou em pé o quê? Agarrão, meu irmão. E se abaixar, bota no queixo. Sano kick neles. A galera tá pedindo, a torcida tá empolvorando. Mas todo mundo quer ver que ele é o F3 no queixo do Lauro. O A0, Sano. Ganho back 2. DB3. DB3 de novo. Isso, deu momento. Pegou o último hit ali. FF2. Nossa senhora. Sano kick agora de novo. FF3. FF2. Boa conexão. Tá no rei do Sano. FF1. 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 Nossa, o Sano tá dando muito mais. A gente vai pensar na B-real. Botou a bandão. Que punição do Fabio Altoni. É, parceirada de apuração. Vamos lá, hein. Sano começou com o VF2. Chegou no Raikaku. Passou o Demolmei na Noia. Não pegou o Nick. E no equipante do Tony. Vamos que vamos pra cima. BF2 entrando. Aí, na grosseria. Outro slide foi com medo. Ih, drogou o fumo. O Sano tá lembrando. O que tá acontecendo? Olha só. Entrou na chance. É, é, parceir. Esse é o Sano. É muito greve pra você. Back 22. Lindo o FF2. Não pegou. Sano ficou punido dessa vez. Olha, o Agarrão. Provou que tu faz veneno. Será que vai matar? Que lindo. Olha ele. Back 2. Back 2 é segurança. Ah, já coração já falava Galvão Bueno. Vem no terceiro round. Que bom é isso aí. 202. BT 2. 1. 1. 2. Sano Kick. Deve saber puniu pro Jeb. Sano Kick de novo. A galera vai à loucura. Botou um chocão na nóia. Fechou mais dois. Back 1, 2. Boa a punição. Botou louvinha. Sano Kick de novo. Chocou. Ele, só ele. Usa esse golpe no Brasil inteiro. Baixa um. Esse Sano é demais. Mas a galera vai à loucura com o Sano Kick. Olha onde o Hulk, meu deus. O Hulk tá automático. Tá no turbo. Não é possível. Deus do céu. Olha ele pra cima. Tá tomando esquerda. Agora é o F3. Olha o F3. Meu Deus do céu. Todo mundo quer o F3 de novo. Se botar o Sano Kick é morto. A galera pede. Olha o Gabriel, hein? Eu tô Sano Kick no 3. Jocão. Fica rindo o Superstar Sock pra levar ali. 2x2. Final round. Vambora. Essa é a chance de o NGT colar, hein? Botou a garral. Ficou em pé com a garral. Ficou em pé com a garral. Fechou esclarei. Boa! Boa a interrupção ali no NGT. Ficou. Back in 2. BB2. Esse BB2 é ruim. Pode dar não. 2x2. Vambora. Vem no F3 de novo por Niko Jeb. Tá vendo mole ali o Gabriel. Back in 2. Botou o slide. Tá no rei. Back in 2. Back in 4. Boa! Gabriel Torne. 1x1. E o Samu... 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 Meu Deus do céu... Não tô acreditando no que eu tô vendo. A galera foi a loucura com o Samu aqui que tá todo mundo querendo ver que ele é o F3 de novo. Não é possível. Esse jogo tá lindo demais. Eles compram isso aí. Só ele usa esse golpe. Eles ensaiaram isso no pratico. Tá muito nervoso esse jogo, rapaziada. Ficou duro. Caraca. É, parceiro. Pra você que acha que movimentação ganha jogo... Segura esse golpe aí. O nome da Dano já falava Léo Chaves. O que vale é o Z4 no range 2. E o F3. Pereboso. Solo kick. Vamos lá. Um a um. Tudo pode acontecer. Isso. Já começou no solo kick. Tomou ele. O agarrão saiu. Lindo. O SS. Do meu amigo Tony. Vambora. Vamos pra cima. O agarrou. Proca pro veneno. Toma essa boca, garoto. Olha aí, ó. Isso. História. Olha ele dando troco no web. Meu Deus do céu. Relaxa o coração. O que tá acontecendo, senhor? Já não vejo. Segurou muito bem. Muito bem, nossa. Outro gol. É, parceiro. O que ele tá feito? O camarão Lolo Sando tá saindo bem. É porque ele tá ajeitando. Isso aqui é isso. O BF2 ali. Tentou o double hop aqui. Não conseguiu. Porque esse é F1. Vai botar o Spill. Soco. Boa. Dessa vez jogou a tática ali do chão. Pegou o cenário. Conseguiu um dano a mais. Conseguiu o stretch. Vai botar Soco. Olha aí. Socoão, Sando. Dez com dois. Boa saída de agarrão. Dá um. Boa saída de agarrão de novo. O Sando tá ligadíssimo nos agarrões. Perito, né? Não é de usar, né? Não é de agarrão. Dois. Pegou no armo. Vamos lá. Fez 24. Vai ser agarradíssimo. Vai completar. A caminhão de novo. O monstro atrapalhou. Dez com um de novo. Bom, o Gabriel tá recuperando a luta. 2 a 0. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Essa luta tá de ser de mágica. Olha aí. Deu um bom. O chão. O chão ainda tá vivo. O Mano, o Elio foi bonito. Não pegou a punição correta. Tudo bem. Tá ali pra escurações. O chão de greve. O chão de janeiro. O chão de janeiro. O chão de janeiro.